Oi gente, boa noite! Estamos aqui para mais uma aula ao vivo e gratuita. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Coelho, mais conhecida como Pri Coelho. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, é Pri Coelhoque, com C no final, tá bom? Espero vocês por lá, para ficar por dentro das novidades e rir um pouquinho com a gente, tá? Boa noite para quem está chegando, hoje nós temos uma aula gratuita, linda, de um estojo box luxo, ó. As professoras vão amar. Boa noite, Patrícia, Cristiane, Ferrari, boa noite! Ó, professoras, as universitárias, né? Roseli, boa noite! Michelle, boa noite! Sejam todas bem-vindas, tá bom? Passou alguém aí que eu não vi? Bruna, boa noite! Disse, boa noite! Boa noite, meninas! Tomou uma olhada de suor, gente! Estava aqui me enxugando. Boa noite, Romilda! Tânia, boa noite! Boa noite, meninas! Uma boa noite, excelente noite para quem está chegando. Vamos para mais uma aula, né? Rosângela, boa noite! Rô, boa noite, Rô! Minha amiga Rosana Vargas, logo, logo ela vai estar de volta aí também com a gente, fazendo live, tá? E aí você que está chegando, já compartilha essa live para chamar as amigas. Aparecida, boa noite! Feliz ano novo, Aparecida! Eliana, boa noite, Eliana! Também estava morrendo de saudade de vocês. E Yara, a Rô está aí. Boa noite, Yara! Aparecida, falei, né? Boa noite, Juliana! Graciele, boa noite! Boa noite, Renata! Vamos aí esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa aula. Apesar de ser... Aldeci, boa noite! Edivânia, boa noite! Boa noite, meninas! Filomena, boa noite! Apesar de ser... Já tem jeito de botar uma carinha de raiva aí, gente! Elisa, boa noite! Do Paraná! Boa noite, Elisa! Sejam bem-vindas! Sejam todas bem-vindas, meninas! Boa noite, Diceia! Gente, eu estou sem óculos, por isso que eu estou indo aqui para perto às vezes, tá? Obrigada, Rô! Obrigada! Roseli, boa noite! Alguém deu boa noite? Gente, quando botam as figurinhas com boa noite, eu não consigo ver o nome, tá? Aparece só a figurinha para mim, então eu não vejo. Mas boa noite para quem deu boa noite aí no jornal. Oi, manhinha! Boa noite, mãe! Então, estou com um ventilador aqui do lado, manhinha! Mas porque eu botei ele lá embaixo, porque se eu botar aqui em cima, ele fica fazendo barulho no microfone do celular. Denise, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos começar, para a gente não demorar. Hoje a aula é bem rápida. Olha, gente, minha mãe está aí e hoje eu estou com a brusa que ela fez para mim. Edna, boa noite! Denise, boa noite! Olha que blusa linda, gente! Ó, tem um detalhezinho aqui. Roseli, Juliana, boa noite! Foi a minha mamis que fez para mim, ó. Ela fica linda, linda, gente! Tem um detalhe na manga, ó, com as pedrinhas. E eu acho ela linda. Aí hoje eu botei. Tá bom? Carolina, boa noite! Márcia, Neide, Elma, boa noite! Cristina, boa noite! Quem puder compartilhar a live, já compartilha, gente! Porque tinha muita gente querendo essa aula, tá? E ela está muito linda, ó. Vou mostrar para vocês agora. É um estojo box, né? Que pode ser uma necessaire também. E aí ela tem uma abertura total. Vou mostrar para vocês. Ela pode ser... Tassiana, boa noite, Tassi! Maria Lídia, boa noite! Que saudade eu estava de vocês, meninas! Romilda, linda, né, Romilda? Ah, blusa, né? Eu acho ainda. É porque aqui tem um delay, né? Olha só! Eu fiz aqui na versão feminina, né? Coloquei a correntinha, mas dá para você fazer também na versão masculina, tá bom? Boa noite, Maria! Boa noite, Renata! Mara, boa noite! E aí eu vou mostrar para vocês por que abertura total, ó. A gente abre aqui, ó, a correntinha ajuda nisso, tá? A gente abre os dois zíperes de uma vez, os zíperes, né? Aparecida, boa noite! E aí aqui, ó, tem um botãozinho emantado. E aí quando você abre, olha só, abertura total, tá? Então você tem a visão de todo o estojo aqui, ó. Tá? E aí para fechar, ó, pega aqui a correntinha e puxa. Nesse daqui, gente, eu não botei puxadorzinho aqui nessa abinha. E aí eu acho que eu vou botar, tá? Que fica melhor. Ó, puxa, fechei os dois zíperes. E aí fecha aqui, ó. Não é, Romilda? É muito bom, gente, ó. E aí fecha aqui no botãozinho emantado. Tem a alcinha aqui, né, para você levar. E tem a correntinha que também pode ser a alcinha. Se de repente você não quiser colocar essa alcinha, tá? Porque a alça, ela tem que ficar para o lado aqui que fecha o zíper, tá certo? Então se você for fazer masculino, por exemplo, então faz sem a correntinha, bota a alcinha, tá? Eu trouxe com os dois aqui, vou fazer de novo com os dois para vocês aprenderem com os dois. E aí depois vocês fazem as modificações. Sem viés, tá bom? Ele tá ótimo para fazer porque é sem viés. E aí vou dar todo o passo a passo aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu só botar o carregador do meu celular. Gente, desculpem que o celular... Boa noite, Rosa. Boa noite, Antônia. Bora compartilhar essa aula linda, né, Rô? Me desculpem por estar assim, oscilando a luz, né? Porque eu tô com um celular novo e eu ainda não sei como é que ajeita a luz dele. No outro eu consegui, não sei como, mas eu consegui, entendeu? Mas nesse bragui eu ainda não sei. Tem alguma coisa a ver com brilho e tal. Quando tem preto assim, né, aí ele faz mais ainda. Mas aí quando eu baixar eu acho que vai melhorar para vocês, tá bom? Boa noite, Valéria, Rosana, boa noite. Solange, boa noite. Do Rio de Janeiro a Solange, seja bem-vinda. Tô aqui trocando a linha da bobina, tá bom? Que eu tinha esquecido. Ó, tem vídeo novo lá no canal também com peça escolar. E aí dessa vez é uma peça mais simples, mas com acabamento no viés do próprio tecido, ó. Que é esse estojinho box aqui, tá? Ele fica bem bonitinho, gente, ó. Bem mimosinho. A Maria Eduarda já queria dar o ganha. Já queria levar embora daqui. Eu disse, não, não, senhora. Eu vou mostrar no... Cristiane Pontes, boa noite. O meu cabelo, Maria Lídia, já foi. Ó, tô saindo preto, Maria Lídia. E aí eu disse, não, eu tenho que mostrar na live, Maria. Então eu deixei aqui e depois ela pega, né? Ó, olha o acabamento dele como é, ó. Deixa eu virar aqui que aí vocês vão ver direitinho. Boa noite pra quem tá chegando. Nova Iguaçu, Elizabeth, Solange. Ó, ó o acabamento dele, ó. É todo feito com o viés, né? Que eu nem gosto de chamar isso aqui de viés, porque a gente usa como viés, né? Mas é um pedaço do próprio tecido, ó. E aí fica com o acabamento perfeito, gente. Porque fica com a mesma estampa do tecido de fogo, tá? E lá eu dou todas as dicas pra vocês fazerem ele bem feitinho, certo? Tá lá no canal já no YouTube, acabou de carregar. Tá quentinho ainda, tá bom? Então corram lá depois da live pra assistir, fricoelho, costura criativa, tá lá, certo? E ainda vai ao ar, ó, o pano de prato que eu prometi pra vocês, né? Que eu ia trazer pano de prato e eu ia trazer na máquina doméstica. Esse daqui, ó, fiz na máquina doméstica usando chita, tá? Esse daqui vai ao ar amanhã, tá bom? Lá no canal também, no YouTube. Pra você que tá assistindo no YouTube, pode procurar aqui, que vai tá aí nos vídeos da Pricoelho, tá? Com detalhe, ó, em zigue-zague. Fica a coisa mais linda, gente, esse pano. Fica um luxo. Bom, vamos lá. Vamos começar, tá bom? Boa noite pra quem tá chegando. Boa noite, Neide Má, Solange. Ai, que bom, Solange. De Terezinha, Piauí, olha só. Então, vamos lá, gente. Eu vou baixar aqui, tá? E aí, qualquer coisa, se eu ver, eu vou respondendo, tá bom? Ó, deixa eu ajeitar vocês aqui pra não ficar torto. Pronto. Ó, pra esse passo a passo, a gente vai usar pouco material, tá, gente? Olha só. Nem cortei aqui a sabinha. Nós vamos precisar, ó, de um tecido principal. Aqui, eu cortei um pouco maior do que esse daqui, tá? Um pouco mesmo. Eu cortei dois centímetros só a mais. Então, eu cortei ele, ó, com trinta por trinta e quatro, certo? Esse daqui, eu cortei trinta por trinta e dois, tá? E aí, eu vou explicar pra vocês por que que eu botei mais dois centímetros. Pra facilitar na hora de fazer essa caixinha de leite aqui pra vocês, tá bom? Porque vocês vão entender já, no final, vocês vão entender. Ó, pro tecido de forro, nós vamos usar a medida do tecido principal, que é de trinta por trinta e quatro, dividido no meio, certo? Então, aqui, ó, na medida, a gente faz o corte aqui na medida de trinta centímetros, tá? O principal, eu já estruturei na manta, aqui eu tô usando a R2, mas você pode usar a R1, não tem problema, tá? Vamos precisar, pra lapelinha de fechamento, uma faixinha, ó, do tecido medindo sete por trinta e quatro, tá? Sete por trinta e quatro. Aí, eu vou usar tecido principal, tecido de forro e manta com a mesma medida, certo? Vou precisar também de uma alcinha. A alcinha, ó, eu até já deixei pronta porque ela é muito simples de fazer, tá? Então, é uma alcinha que mede vinte por oito. E aí, vocês vão dobrar com um viés, dobra novamente e passa as costurinhas, tá bom? E aí, vai ficar essa alcinha aqui. Vamos precisar de um zíper, dois cursores, na verdade, vão ser dois zíperes, né? Dois zíperes de trinta centímetros, tá? Eu ainda tô na dúvida aqui qual que eu vou usar. Olha só, fiquei muito na dúvida, gente. Eu acho que eu vou botar esse mais escuro mesmo, né? Quer dizer, não sei. Aí, vamos usar também dois cursores, certo? Eu vou usar desses daqui, eu vou usar o cursor normal porque fica mais fácil de botar a correntinha, tá, gente? Se vocês forem usar cursor decorado, ó, vou mostrar aqui algumas opções pra vocês, ó. Esse, né, que é o gota, dá certo, tá? Esses que são abertinhos, ó, tá? É sempre esse que tem essa aberturinha aqui que vai dar certo, porque aí é como você vai botar a correntinha. Se você for fazer sem corrente, você pode fazer com o cursor que você quiser, tá? Ó, tem até esses assim masculinos, ó, fica lindo também, certo? Esses cursores são todos lá da Soul Máquinas, tá, gente? Tanto esses coloridos, como aqueles lá trabalhadinhos, tem na Soul Máquinas e tem na Artifil. Ah, respira, Priscila. Ai, e tem na Artifil também, tá bom? Ó, vamos usar um jogo de botão imã. O que mais? A corrente, né? E vamos usar a corrente, mais ou menos 12 centímetros de corrente, tá bom? Então, vamos lá. Passando a lista de material, vamos começar o passo a passo, certo? Não sei qual que eu vou botar. Luzia, boa noite! Boa noite, Célia! Boa noite, Neide! A peça é essa, Neide, ó. Ó, estojo com abertura total, tá? Ó, tem a correntinha, a gente abre aqui o botãozinho imantado e aí vem e abre ele todinho, ó. Tá? Ele abre completamente, olha só. Acho que eu vou usar esse. Deixa eu ver. É, eu acho que eu vou botar esse chiclete, né, gente? O zíper chiclete. Ó, olha como ele fica espaçoso. Eu vou botar aqui, ó, os potinhos com os cursores. Olha só, ainda sobra espaço aqui pra cima, ó. Tá? Coloquei dois potinhos. Ó, vem aqui, fechei, passo a abinha e fecho o botãozinho aqui, ó, de imã. Esse tecido aqui, gente, é da Aline Rogério, tá? É da loja dela. Eu não sei se ela ainda tem, porque esse daqui foi o ano passado, tá? Que eu fiz uma compra lá e alguns ela me mandou de presente. Eu nem lembro se esse daqui eu comprei ou se ela me mandou de presente, tá? Mas é lá da Aline. É lindo ele, tá bom? Vocês sabem que o que eu uso aqui eu digo de onde é mesmo, tá? Eu tenho meus parceiros, eu tenho a Sol Máquina Artifil, que vende, né, tecidos e tudo. Mas vocês sabem que se eu usar tecido de outro lugar, eu falo, tá bom? Esse daqui eu comprei aqui mesmo na minha cidade, certo? Ele acabou de chegar aqui na minha cidade. Isso é sinal de que já tem, principalmente na Artifil, há muito tempo, tá? Então, tem lá na Artifil. Se você for no centro do Recife, procura por lá que você vai encontrar. Então, vamos lá. Agora, né, chega de bate-papo, Priscila. Vou dar só mais um aviso, gente, porque a semana passada eu fiz e aí eu não avisei pra vocês, mas foi, teve um motivo. Quando terminar a live, deixa eu só passar essa linha aqui, porque eu não sei falar assim, passar na linha não, senão eu não consigo. Deixa eu falar assim pra vocês, bem rapidinho, tá? Quando terminar a live, eu vou baixar a live e vou colocar lá no YouTube, tá? Vai continuar no Facebook, mas vai também pro YouTube, porque eu sei que tem gente que prefere ir lá, tá? Porque acha mais fácil passar e chegar no ponto que quer, tá bom? É lindo, né, Rô? Eu acho lindo, gente. Esses textos digitais são todos muito bonitos, né? Aí, a semana passada eu já fiz isso, mas foi porque, vocês viram que a minha página tá nessa versão nova, né? Eu não gosto dessa versão nova do Facebook, tá? Ele tá me escutando aí, ele vai ficar com raiva de mim, mas eu não tô nem aí, porque eu não gosto, tá? Aí eu fui tentar voltar pra versão antiga, né? E se eu voltasse pra versão antiga, eu ia perder tudo. Então, antes de voltar, eu baixei o vídeo da live e postei no YouTube, tá? Só que aí, quando eu voltei pra página pra mudar, aí chegou lá a notificação dizendo que, mesmo eu mudando agora, daqui a um tempo, vai ser obrigatório eu usar essa página modelo novo, tá? Então, eu deixei mesmo o modelo novo e o vídeo continuou lá, certo? Por isso que eu botei também no YouTube, mas eu vou ficar sempre fazendo isso pra não correr o risco de perder, né? E porque eu sei que tem muita gente que prefere ver o vídeo depois gravado no YouTube, tá bom? Então, depois da live, eu baixo esse e já boto lá, do jeito que tiver, com os boa noite, com o comentário, com tudo. E aí, vocês vão arrastando pra chegar lá onde vocês querem, no ponto que vocês querem, tá bom? Cristiane, seja bem-vinda, Cristiane! Fernanda, boa noite! Cristiane, eu vou ensinar esse estojinho aqui, ó. Tá? É um estojo com abertura total. Ele abre aqui, ó, os dois hípres e dá num bolso só, tá? Então, ele é bem legalzinho, ó. Esse daqui eu fiz a versão masculina e aí dá pra fazer como necessário também. Então, vamos lá, gente. Vocês vão ver como ele é rápido, tá? A gente olha uma peça dessa e às vezes pensa que é muito difícil, né? Ele não é difícil, tá? Ele não é. Por ter o acabamento sem viés, ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, né? Não é nem complicado, porque não é complicado, ele fica um pouco mais complexo. Se fosse com viés, rapidinho a gente faz o acabamento com viés ali e tá pronto, né? Mas aí tem quem tenha a dificuldade com viés. Então, eu resolvi fazer sem o viés. E aí, vocês vão ver como é, tá bom? Geralda, boa noite! Então, vamos lá, ó. Vamos começar o passo a passo aqui. Vou pegar dois pedaços de zíper, tá? Esse daqui, ó, é o chiclete, tá? É a cor chiclete. Olha que lindo que ele é. É lá da Sol Máquinas. Esse na Artifil também tem. Ó. Vou pegar dois, tá? Aí eu tiro aqui, ó, dois passando um pouco, tá certo? Eu nunca corto a medida exata do tecido que eu vou usar, não, gente. Do zíper, não. Tá? Eu sempre corto, ó, passando, tá? Que é pra gente ter sobras mesmo. Aí, vamos lá. Vou pegar um, vou costurar ele aqui, ó, de um lado, certo? Sempre trabalhando onde a medida é menor, tá bom? Então, aqui, ó, tô trabalhando nos 30 centímetros. Vou pegar o meu zíper, vou colocar os dentinhos pra baixo, certo? Posiciono ele bem aqui, na beiradinha do tecido e vamos passar uma costura. Pronto. Aqui, gente, ó, eu nunca destaco esse pra botar do outro lado, tá? Quando é estojinho, assim, com dois zíperes, eu prefiro botar os dois, cada um no seu lugar, certo? Então, aqui vai ficar esse lado e aqui vai ficar esse, tá? Venho com o outro e faço a mesma coisa. Cada um no seu quadrado. Prontinho, ó, certo? Aí, agora sim, eu destaco. Aí, se embaralhar depois, lá na hora de botar no negócio, aí embaralhou, certo? Mas, aqui, eu gosto de botar cada um de um lado. Então, venho aqui, ó, destaco, certo? Fiquei com duas partes também. Aí, eu venho com o meu tecido de forro, vou posicionar aqui em cima, frente com frente, tá? Desse jeito. E vamos lá. Se você for iniciante, você pode virar e usar a mesma costura que você fez pra prender o zíper como guia, tá? Eu sempre dou essa dica aqui, é sempre importante tá lembrando isso, tá certo? Aqui, ó, quando a gente vira, já tem uma primeira costura que foi a que a gente fez no zíper. Então, você pode posicionar o seu forro aqui, virar o seu trabalho e passar a costura em cima aqui da primeira que você fez, tá? Eu prefiro passar assim mesmo. Então, vamos lá. Pronto. Fiz dos dois lados, deixa eu tirar isso daqui, que tá tudo atrapalhando aqui. Ó, fiz os dois lados, venho aqui, já viro e já vou rebater aqui esse zíper, tá? Ó, tecido de forro pra trás e o tecido principal pra frente. Vem aqui e vamos rebater. Eu trouxe uma forma bem, bem, bem fácil de fazer, tá? Sem o viés. Só que vocês vão ver que no final acaba dando um trabalhinho, mas não é difícil, tá certo? Ó, rebati. Rebati um lado, vou rebater o outro também. Célia, isso, Célia. Célia, Célia, boa noite. Ela masculina, gente, é bem vendável também, viu? Bem vendável, faz no tecido masculino e até como necessaire, você pode aumentar. Essa medida de 30, eu não aconselho a aumentar, tá? Porque ela já fica num tamanho bom. Se você aumentar essa medida, deixa eu explicar aqui pra vocês a questão da medida. Essa medida de 30 é isso aqui, ó, tá? Então, vocês estão vendo que ela já fica num tamanho bom, certo? Essa medida de 34, 35, tem gente que faz de 40, é isso aqui, tá? Então, se você aumentar essa medida, aí você vai ter uma necessaire, né, bem largona, tá? E a medida de 30 continua. E aí você precisa aumentar também esse canalzinho aqui, certo? Pra fazer como estojo, essa medida que eu passei, ó, tá excelente, tá certo? Mas você pode aumentar sim e fazer como necessaire, fica ótimo, tá? Cabe muita coisa dentro. E como ela tem abertura total, então os homens gostam, né? Porque abre ali e já dá pra ver tudo, né? Homem assim, né? Ó, gado! Ai, ai! Patrícia, boa noite! Patrícia, Alessandra, boa noite! Gente, ó, tô só rebatendo aqui, tá? O zíper. Pronto! Então, rebati os dois lados, ó, certo? Tudo rebatidinho. Aí eu já venho aqui, ó, eu vou juntar o meu forro, frente com frente do forro, desse jeito, ó, separa, tá? Deixa o tecido principal pra lá, só o forro aqui. E aí eu vou fazer duas costurinhas aqui, ó, uma de um lado e uma do outro e vou deixar uma abertura no meio, tá certo? Essa abertura é importante porque nós vamos fazer ela sem o viés, tá bom? Boa noite, Marilda, Selma, Rosângela. Obrigada, Célia! Eu acho importante, gente, sempre explicar pra vocês a questão das medidas, né? O porquê de cada medida. Porque aí vocês podem depois criar suas próprias medidas, tá? Ah, eu quero uma mais larga, Pri, porque eu vou fazer como necessaire pra botar, né, shampoo, perfume, sabonete, não sei o quê e tal. Então faz ela mais larga, dá pra fazer, certo? Ó, deixei aqui a abertura, tá bom? Aí aqui eu já posso virar e deixo ela reservada, já viradinha assim, ó. Vocês não estão compartilhando, né? Não estão. Tô só de ouro em vocês. Mas não tem problema, porque fica gravado, né, gente? Então não tem problema, não, tá bom? Ó, aqui eu nem tirei ainda, gente, o excesso da manta. Aqui eu já estruturei na manta R2 também, tá? Esse canal do zíper, como eu falei, né, se você for fazer ela mais larga, você vai aumentar, tá? Pode fazer esse canal do zíper com 8, com 9, tá? O meu tem 7 de largura, certo? Essa medida de 34, você pode deixar 34, 34, 35 no máximo, tá bom? Porque essa medida, ó, é o que vai dar exatamente a altura aqui, ó. A minha tá bem aqui, ó, certo? Então se você fizer ela maior, pode ser que ela passe. Se você fizer ela menor, pode ser que ela fique muito curtinha pra você botar o botão, tá bom? Obrigada, Sidneya, obrigada, Fátima, obrigada, meninas. Obrigada pra quem me mandou estrelas, tá? A semana passada, eu não vi, eu vi depois, tá? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, eu nem vi o nome das pessoas, gente. Mas muito obrigada, se você estiver me assistindo, você que me mandou estrelas, eu agradeço, tá bom? Ó, agora, gente, antes da gente, é... Não, vamos logo botar o zíper aqui. Ó, vou marcar aqui em uma das pontas, e aí pode ser em qualquer uma, vou marcar 5 centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui uma régua e uma... Vou marcar com a caneta mesmo, não tem problema. Mas você pode fazer só isso também, ó. Peguei aqui, né, botei 5 centímetros, vou pegar aqui, ó, marcar com um alfinete. Põe um alfinete, ó, de um lado, certo? Boa noite, Raquel, boa noite, Ana Ruth. O tamanho... Ana Ruth, essa que eu fiz, ela tá... Peraí, que eu vou dizer pra vocês, tá? Ó, e botei do outro, e aí eu marquei, ó, 5 centímetros, tá? Ó, essa daqui ficou com 10 de altura, 22 de tamanho, 10 de altura, 22 de tamanho, aqui, ó, tá? O que mais? 10, 22 de largura. Ficou com 12 de largura, aqui, isso aqui, ficou com 12. Então, 12, 10 e 22, tá? Ó, olha como ela... Ó, uma caneta em cima dela, ó, fica perdida a caneta. Então, por isso que eu digo que cabe muita coisa, tá bom? Boa noite, Lucimara, boa noite, Aparecida. Então, ó, marquei aqui, 5 centímetros, venho com o meu zíper, dentinhos pra baixo, desse jeito, certo? E aí, eu venho costurando ele aqui, ó, em toda a extremidade. Eu vou limpar isso aqui, porque é pra vocês... Deixa eu botar um alfinetinho. Vocês viram que agora eu tô bem craque nos alfinetes, né? Eu não tô me furando, gente, eu tô bem mocinha, tá? Bem mocinha pra usar alfinete, ó, é quase. Ó, aí quando eu chegar aqui, nessa marcação aqui dos 5 centímetros, eu vou sair com esse zíper. Desse jeito aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Eu vou botar um alfinete pra ficar mais fácil pra vocês verem. Porque, às vezes, eu mostro assim e o meu dedo fica na frente, né? É só isso aqui, ó. Vocês vão fazer essa voltinha, certo? Quando você fizer essa voltinha, ó, vocês vão perceber que o zíper mesmo, ó, faz uma preguinha bem aqui, ó. Certo? Aí vocês vão deixar ele fazer essa preguinha. Deixa eu botar um alfinete. Peraí, tava entrando na minha unha. Ó. Certo? Ele vai fazer essa preguinha, ó. Quando a gente puxa ele pra fora, né? Então, é natural que forme essa preguinha, pode deixar. E aí a gente vai fazer essa costura aqui passando por cima da preguinha, tá? Que aí ele vai sair aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse primeiro lado. Mais pra lá. Pronto. Ó. Vem alinhando, tá? Ajeitando ele na lapelinha. É um estojo, gente. Uma necessaire, sei lá o que vocês queiram chamar. Né? Ele não é obrigado, né? A ser uma coisa só. Não é obrigado. É... Que muita gente já ensinou, tá? Mas como eu nunca tinha ensinado esse modelo pra vocês, eu quis trazer ele hoje. Tá bom? Ó. Fiz. Olha a preguinha que eu falei, ó. Então, vocês vão deixar essa preguinha mesmo, tá? Aí aqui já coloquei o primeiro lado. Vou colocar o segundo lado e aí eu vou entrar na máquina desse jeito aqui mesmo, tá, gente? Porque fica mais fácil de quando eu chegar aqui eu fazer a minha voltinha, tá? Vocês sabem que eu tenho um problema, né? Eu não consigo. Mas eu fiz, tá? Aquele outro eu fiz assim. Então, eu vou tentar de novo, tá? Foi a primeira vez. Eu acho que eu costurei com o tecido pra dentro. Eu não consigo. Eu só consigo costurar com o tecido pra fora da máquina. Tá? Ah, Dulcinea. Que bom, Dulcinea. Dá pra arriscar sim. Ó, e uma coisa... Deixa eu... Ana Dalva é esse estojo aqui, ó. Com abertura total, tá? Bem chique ele, ó. Com corrente e tudo. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Principalmente se vocês estiverem iniciando. Sempre que vocês forem fazer um passo a passo, gente, bota o vídeo. E vai seguindo o passo a passo do vídeo. Bem direitinho. Dá pausa. Ah, vou fazer isso aqui agora. Dá pausa. Se for preciso, volta. Vai lá, vê de novo. Tá bom? Aí... É, mil e uma, né? Não, Elisabete. É isso mesmo. Aparecidas são medidas, tá? Eu já passei todas as medidas no início da live. E aí você pode depois voltar aqui e pegar as medidas direitinho, tá bom? E aí vocês vão conseguir fazer, tenho certeza, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Venho com ele aqui. Quando chegar na minha marcação de 5 centímetros, eu saio com ele, certo? Ele vai fazer a preguinha, passa a costura por cima da preguinha, tá? Então vamos lá. E vamos lá, né? Porque eu vou aqui fazer a costura pra dentro, gente. Pra dentro. Eu não sei nem segurar com essa mão. Eu acho que é isso, né? Porque eu não sei. Sei lá. Fica uma coisa meio estranha quando eu costuro assim com o tecido pra dentro. Ó, já começa a ficar torto. Vamos lá. Ó, puxei, dei a voltinha aqui, tá? Aí eu vou dar a preguinha que ele tá dando. Ele tá dizendo que tem que dar, então dá. Certo? Passei aqui, dou o retrocesso em cima. Pronto. Ó. E aí, os dois zíperes, né? Já estão no lugar. Já posso tirar aqui o alfinete. Certo? E aí já tá pronta essa parte aqui, ó, né? Que às vezes tem gente que acha que é uma dor de cabeça isso aqui. Mas não é não, tá? Aí agora, gente, eu vou pegar o meu tecido de forro. Uma das pontas, eu vou fazer um pique. Certo? Porque aqui é onde vai entrar o botão imantado. Se você for usar botão imantado com rebite, você vai fazer depois, tá? Mas eu quis trazer esse normal porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso a ele com rebite. Certo? Então eu vou pegar aqui, ó, a parte macho, tá? Que é essa parte aqui, ó, fininha. Certo? Nós vamos começar colocando ela. Aí vou pegar, deixa eu tirar aqui o pé, pegar o abridor de casas e vou pegar um pedacinho de manta. Deixa eu ver se eu pego, vou pegar daqui. Ó, é um pedacinho mesmo, pega aqueles restinhos, tá? Que a gente sempre tem pelo chão, né? E vamos usar como um reforço. Ó, como aqui é só tecido, aí eu aconselho colocar esse pedacinho de manta, tá? Pra ficar com um reforço. Então eu marquei aqui o meio. Vou marcar, eu vou colocar esse botão mais ou menos 2,5 cm acima. Certo? Então, ó, fiz a marcação do meio. Vou pegar meu gabarito. Eu vou pegar essa régua aqui pra facilitar, mas você pode fazer essa marcação com a régua comum. Ó, 2,5 cm. Tá dando bem aqui o meio dele. Venho com o gabarito. Coloco. Esse botão imã é muito fácil de usar, tá, gente? Ele tem o gabarito, ó. Você faz a marcaçãozinha pelo gabarito dele. E aí eu venho com o abridor de casa e vou abrir, ó. Com cuidado pra não rasgar o tecido, tá? Aí pego aqui a manta, que vai ser o reforço. Reforço aí a manta, eu venho com a tesoura mesmo, ó. Corto mais ou menos aqui o espacinho que eu vou precisar. E vamos lá, ó. Encaixo. Encaixo a parte macho, que é a parte fininha, ó. Encaixei, venho com a minha manta, encaixo aqui onde eu fiz os cortes, certo? Só com o reforço. Pego o gabarito. Encaixo aqui também. E abro. Abro, 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 abro. Esse daqui tá bem durinho. Mas eu vou conseguir. Pronto. Ó, abri. E a parte, a primeira parte do botão já está no lugar. Certo? Ah, que bom, séria, que bom. Tasse. Ó, então já tá no lugar, tá bom? Aí eu venho com a aba, vou fazer um pique. Peraí, onde é? É aqui. Ó, do lado onde a gente faz a marcação de 5cm é onde vai ficar o botão. Então eu vou fazer um pique aqui também, porque eu cortei, ó, o meu tecido de forro mais largo do que a aba, tá? Já porque tem a colocação do botão, então eu gosto de cortar ele um pouquinho mais largo, porque aí eu boto aqui bem direitinho depois, tá? Então eu vou fazer um pique, pra eu encontrar pique com pique aqui, porque aí eu sei que meu botão vai ficar bem no meio. Ó, fiz o pique, encontro aqui pique com pique, certo? Tecido de forro com o principal e já vou passar uma costura aqui, tá? Vou botar um clipezinho aqui, só pra não sair do lugar. E já passo essa costura reta aqui. Se você quiser, gente, você pode arredondar, tá? Essa abinha. Depois que você fizer todo esse processo do botão e tal, aí na hora dessa costura aqui, você pode arredondar. Fica bem bonitinha também. E aí eu aconselho arredondar somente os cantinhos mesmo, como eu gosto de falar, quebrando aqui os cantinhos, tá? Boa noite, Ivani! E aí, então agora eu vou passar as duas costuras laterais, tá? E aí pode passar aqui por cima do zíper, que ele já vai ficar lá no lugarzinho dele e pronto. Ó, ajeita aqui o forro, já fez essa primeira costura, já tá presinho. Então vamos lá. E aí, ó, pode vir passando a costura em cima da costura que a gente fez no zíper, ó. Que aí facilita bastante, tá? Fiz aqui a primeira. A flor, se tem hora que ela não tá cortando a minha linha, eu acho que tá precisando trocar a lâmina dela. E agora eu vou passar a segunda costura aqui na lateral, tá? 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 Prontinho, ó. Aí vem, corta todo esse excesso. Corta tudo. Pronto. Aqui, ó, eu gosto de cortar as quinhinhas, né? Pra ficar bem feitinho lá. E aí agora eu vou virar isso aqui. E aí por enquanto que eu vou virar, eu vou levantar pra ver vocês. Boa noite, Luciene! Ivani! Ah, obrigada, Ivani! Ó, aí eu venho aqui, ó, e vou, abro, vou pegar um pincel, né? Porque ele vai me ajudar a virar isso aqui. Abre um pouquinho assim, ó. E aí pego o pincel, que eu já deixei aqui. E aí a gente vai fazendo assim, tá? Como essa daqui, ela tem 7 centímetros de largura, aí ela fica um pouquinho, né? Assim pra virar, mas dá, ó, tranquilo. Certo? Ó, virei. Certo? Venho aqui com a tesoura, ó, e ajeito aqueles cantinhos lá em cima. Sempre que vocês forem ajeitar cantinhos assim, gente, ó, vocês botam a tesoura pelo lado do tecido de cor, tá? Que aí fica mais fácil. Pronto. Ajeita bem. Ó, e aí fica assim, ó, a nossa lapelinha, tá? E aí ficou assim. Nosso botãozinho, ó, já está aqui. Aí agora, vou dar uma dica pra vocês. Mariazinha, boa noite! Feliz ano novo, Mariazinha! Luciene, tudo bem, Mariazinha? Graças a Deus, tá tudo bem. Gabriela da Argentina. Seja bem-vinda, Gabriela! Ó, vou só pegar. Peraí. E agora, né, com a bagaceira aqui, né, a pessoa faz a bagunça total. Ó, vou pegar o ferro e aí vocês vão ver como vai me facilitar isso aí. Ó, porque quando a gente vira, gente, essa parte aqui, ó, ela fica toda fofona, né, ó, tá? Tá? Então, a gente vem agora com o ferro e vamos sentar ela todinha, ó. Senta ela toda. Deixa esquentar. Meu ferrinho, né? Meu ferrinho, velhinho, que eu gosto dele. Eu tinha uns três, gente, daqueles pequenininhos, saí dando, eu ainda tenho um ali, na verdade, tenho dois ainda. Na verdade, tinha três, não, tinha mais. Ai, ai, mas eu gosto desse daqui. Ó, então, passei aqui, olha só, como já fica perfeitinho, ó, tá? Pronto. Que aí fica bem mais fácil agora, ó. Ó, perfeitinho. Aí a gente vem e vamos passar agora uma costura em toda a volta dela, certo? Rebatendo isso aqui tudo. Obrigada, Ivani! É sempre um prazer, gente, dar essas dicas pra vocês. Porque eu sei que faz muita diferença, né? Às vezes é de uma dica dessa que a pessoa tá precisando pra fazer uma certa peça, um certo acabamento, né? E aí eu gosto sempre de trazer facilitando pra vocês. Ó, cheguei aqui, viro. Um pezinho de máquina, tá? Se você quiser pode passar um ponto decorativo. Fica bem bonito também. E vamos lá. Prontinho, ó. Ó, como fica bem bonita, tá? Depois que a gente passa o ferro, ó, que senta tudo, ó, fica bem fácil, certo? De fazer. É a tábua. É, Vânia! Que tecido... Ah, o tecido da tábua. Que é o tecido do meu ateliê, gente. Minha cortina. É tudo da mesma tábua. Cortina, o balancinho, tudo. Ó, então eu vou pegar aqui agora dois cursores, tá? Acho que eu vou botar esse mais clarinho, né? Ó, tem a... São máquinas, tem esses cursores coloristas. São máquinas e artefio, tá? Ó, tem o pinto mais escuro e o mais clarinho. Vou botar os dois mais clarinhos. Pego aqui, ó, o meu tecido principal, certo? E aí nós já vamos começar colocando a abinha no lugar. Como é que a gente coloca? Vamos alinhar aqui, ó, ponta com ponta. Certo? Deixa eu tirar um lado aqui pra ficar mais fácil. Ó, deixa eu fazer assim. Pronto. Ó, alinha os tecidos, gente. Ó, pontinha do tecido com ponta do tecido. Certo? A abinha, ó, com o botão tá pra cá, tá pra fora. Então aqui, ó, venho e vou colocar o primeiro cursor. Coloco aqui do lado que tá maior e venho pro lado que tá menor. E aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, vem até o final. Pode vir até o final porque aqui não tem como ele passar, porque o zíper tá preso na ponta, tá? Então deu certo de um lado, vem pro outro, faz a mesma coisa. Eu tô usando uma linha pink, Suzy N. Ó, é pink mesmo, tá? É quase pink fluorescente. Eu não sei dizer o nome, é um pink assim, ó. Depois eu tiro ali pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, mesma coisa, ó. Alinho os tecidos, tá? Tecido principal e tecido principal. Venho, coloco, encaixo aqui meu zíper, meu pulsor. Encaixo aqui do lado que o zíper tá maior. Venho, chego até a parte menor. E, 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 e... Vamos ver se deu certo, né? Prontinho, ó. Certo? Ó. E aí os dois ficam na mesma altura aqui também, ó. Certo? Porque a gente já alinhou aqui em cima. Tá bom? Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma marcação no meio, bem aqui, ó. Tá? Na verdade do outro lado não vai dar pra marcar, né? Mas aí a gente marca com uma dobrinha. Certo? Ó, que aqui vai ser o meio, né? Então a gente vinca assim, que é o lado que tem o botão. Tá? E vamos marcar também nessa parte de baixo aqui, ó. Encontra direitinho o zíper com zíper. E vamos marcar aqui. Cortei. Do outro lado a mesma coisa. Neide, boa noite. Reme, boa noite, Reme. Tô fazendo uma necessaire com abertura total, tá, Reme? Uma necessaire, na verdade, o que eu tô fazendo aqui é do tamanho de estojo. E aí vai ficar um estojinho, tamanho total. Um estojo chique. Ó. Essa aqui. Com abertura total. Aí agora a gente vira isso aqui, tá, gente? Com cuidado pra não abrir o zíper, né? Desse lado aqui, ó, que ele tá sem acabamento. Cuidado pra não abrir. Aí a gente vira, vira, vira. Com muito cuidado. E eu abri? Não, abri não. Achei que eu tinha aberto. Ah, tá aqui. E eu achando que eu tava do lado dele. Vem aqui. Eu vou acabar abrindo, porque vocês sabem que eu sou desastrada, né? Então eu vou acabar abrindo. Olha, não abri não, muito não. Só um tiquinho. Pronto, ó. Desculpa, gente. Então aqui tá tudo assim, ó. Tudo bagaçado, tá? Aí vocês vão puxar, ó, tecido de fogo pra cima. E vai tecido de fogo pra um lado, tecido principal pro outro. Certo? Tá lindo, Remi? Obrigada. Ó, então aqui, ó. Depois que eu trago tudo pra o lado certo, aí eu vou começar a juntar os piques, gente, ó. O pique que eu fiz no meio, ó. Tá bem aqui. Eu vou juntar com o pique que eu fiz no tecido principal. Certo? Juntei. Põe um clipezinho aqui já pra não sair do lugar. No tecido de forro, ó. É fácil. Por isso que eu não faço marcação no tecido de forro, porque já tem. Josiane, boa noite. Seja bem-vinda. Maricarmo, boa noite, Maricarmo. Saudade que eu tava de vocês. Ó. Então aqui, ó, peguei a minha costura, como já tem, uso ela mesmo como guia, ó. E aí eu junto aqui no pique também. Essa costurinha aqui. Certo? E aí ficou assim. Venho do outro lado, vou fazer a mesma coisa, só que a gente tem que livrar a lapela, tá, gente? Então a gente vai abrir o zíper. Põe a lapela lá pra dentro. Tá? E aí nós vamos unir dessa vez, ó, o forro, né? A costurinha do forro com o pique. Cadê o pique? Tá aqui. Com o pique. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer desse outro lado. Aí, depois que a gente junta, a gente tem que arrumar aqui, ó, o zíper. Porque aí, ó, o zíper vai ficar sem uma parte. Vai ser só uma parte mesmo dele que nós vamos costurar nesse daqui. Porque é a parte da lapela. Aí você vem aqui, dobra ele bem direitinho, de acordo com essa primeira dobra ali. Tá? Aí se quiser, ó, passa a tesoura aqui, desse jeito, que é pra ele alinhar, né? E aí, ó, traz o forro, já alinha o forro aqui também. E aí a gente já pode prender. Certo? Do outro lado a mesma coisa, ó. Traz o zíper. Ajeita, né? Vê se a dobra aqui, ó, tá no lugar certo. Vem, traz o forro. Pronto. E prende. Cuidado, ó, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Cuidado pra o zíper não fazer isso, ó. Vocês estão vendo que ele tá fazendo uma dobrinha aqui? Se for o caso, ó, tira o clipe aqui do meio e ajeita esse zíper. Não deixa ele dobrar, não, tá? Ele tem que ficar retinho aqui. Aí, agora, nós vamos fazer uma costura, ó, que vai de um zíper ao outro, tá? É bem fácil, ó. Daqui pra cá. Certo? Então, eu vou fazer primeiro esse lado. Vamos lá. Entra aqui. Ô, flores bela! Flores bela, sei não, viu? Tá tão boazinha, né? Até agora, flores bela. Tem que aprontar, né? Fica tirando linha, gente. A flores bela tem hora que dá um trabalhinho, viu? Quem assistiu meus stories, gente? Essa semana, não sei quando foi que eu botei. Sei não, quando foi. Mas eu botei a Quitéria lá. A Quitéria voltou pra casa, né? Aí, eu passei graxa nela toda. E aí, eu mostrei pra vocês como que passa graxa nas Quitéria, tá? Ah, mas agora já saiu, né? Porque foram os stories. Ó, vou passar aqui a costura, tá? De um zíper até o outro. Vamos lá. Agora já saiu. Eu esqueço que os stories saem. Mas eu mostrei, gente. Por isso que eu digo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Porque eu boto muita coisa lá, viu? Não é muita não, mas é muita, às vezes. Tá? Ó, passei aqui a costura. Ó como é fácil. De um zíper ao outro zíper. Certo? Venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aí, desse outro lado, tem a parte da lapela, tá? Por que que tá saindo coisado ali? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Só o zíper que tava dobrado. Eu ia dizendo drobado. Só o zíper. É, vou virar assim pra ficar mais fácil. Ó, então aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, de um zíper ao outro. Vou passar a costura. Vou passar aqui, aí eu mostro pra vocês desse lado aqui da manta, né? Que aí fica mais fácil. Ó, tira o clipe. Aí, nesse daqui, pega tudo, tá? Essa costura aqui desse lado, pega tudo. Ó, só de um zíper ao outro. Certo? Boa noite, abuela Lili. Boa noite. Da Argentina, seja bem-vinda. Liliane, boa noite. Pronto. Aí, agora, gente. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura em cada pedacinho desse, mas sempre livrando. Por exemplo, ó, vou começar pelo tecido principal. Então, eu vou livrar aqui o forro e vou passar somente aqui onde tem a manta, tá? Até chegar na altura do zíper. Certo? Então, vamos lá. Isso é coisa bem fácil de fazer. Deixa eu só ajeitar o tecido, ó. Sempre que vocês perceberem que o tecido tá fazendo preguinhas lá dentro, ó, passa a tesoura assim, ó. Passa a tesoura que aí ele se ajeita todinho. Você vem e passa a costura. Então, ó, até chegar no zíper. Certo? Vou fazer isso nos quatro lados, ó. Vem aqui, ajeita o tecido, passa a costura. Pronto, vou fazer do outro lado a mesma coisa. É sempre repetição. Pra fazer essa peça tem muita repetição, tá? Ó, passei, cheguei, retrocesso. Do outro lado, mesma coisa, ajeita o tecido. Pronto, cheguei, aí vou fazer a mesma coisa no tecido de forro, tá? Aí eu viro, puxo assim o meu tecido principal. Aqui, quando a gente puxa o tecido principal, como ele tem a estrutura, que é a manta, ele cria, é... ele fica com mais força, né? Ele fica forte, gente, tá? Então, você tem que ter cuidado, ó, não puxa todo, porque se você puxar todo, ó, o forro vem junto. Então, deixa ele lá um pouquinho, ó, alinha o forro direitinho e vamos passar a costura. Pronto, até chegar no zíper, certo? Do outro lado, do mesmo jeito. Não vem muito. Se for preciso, você pode virar, ó, é porque eu já disse pra vocês, que eu não sei costurar assim, né? Com o tecido pra dentro, mas vamos lá, ó. Vira, porque aí você passa bem direitinho. Pronto. Vem do outro lado, mesma coisa. Ó, ó, flores. Ó, flores. Foi aqui, ó, flores belas. Flores belas, flores belas. Chega pro final, ela começa, né, gente? Mas a gente já tá caminhando pro final. Pronto. Falta só a última costurinha aqui, ó. Venho aqui, tiro. E passo a minha costura. Pronto. Fiz isso. Aí eu já posso tirar todos esses excessos. Tira tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. E aí, gente, chegou na parte chata que eu falei, certo? É chata, mas dá pra fazer, certo? É o ônus do bônus, né? Quer fazer sem viés, tá? Então, é isso aqui que você vai ter que fazer, tá certo? Então, ó, vou pegar aqui uma caneta e uma régua. Vou marcar aqui, caixinhas de leite, eu vou marcar de 4 centímetros, tá? Ó, a partir da costura. Cadê? 4, ó. A partir da costura, certo? E a partir da dobra lateral. O estojo gatinho tá aqui na página, Neide. Boa noite, Eglibueno. Boa noite. Ó, então eu vou fazer marcações de 4 por 4, tá? Viu, Neide? O molde do gatinho tá aqui na página. Tem aqui, tem lá no grupo, no Costura Criativa. Vai precoelho, tá? Tem lá em PDF e aqui como imagem. Ó, 4 por 4, tá, gente? Gente, 4 por 4. Não tô entendendo. Por que que aqui ficou mais... Será que ficou torto esse... Não, meu forro tá bem aqui. Cadê o zíper daqui? Eu tô achando que esse negócio ficou torto, porque ficou muito tecido aqui, ó. Peraí que eu vou já olhar isso. Ó, 4 por 4. E... 4 por 4, certo? A mesma marcação eu vou fazer no forro, tá, gente? Deixa eu só olhar isso aqui. Esse lado aqui, ó, tá certinho. Deixa eu ver. Tá. Meu zíper tá aqui. Certo? Cremalheira com cremalheira. Tá dando aqui, ó, a mesma medida, certo? Desse lado aqui... Ah, gente, é aquele lado que o zíper fica solto, ó. É o lado que o zíper fica solto. Deixa eu ver aqui se eu fiz errado mesmo. Se eu puxei ele muito pra dentro. Puxei. Puxei muito pra dentro. Aqui tá fácil de resolver, porque é só descosturar aqui, ó, onde ele tá e puxar o tecido mais pra cá. Né? Vamos ver. Eu tenho que desmanchar isso aqui. Desmanchar um pouquinho daqui. Eu percebi logo, gente, quando a gente vai fazer a marcação da caixa de... Olha por que que eu percebi, ó. Olha a diferença que tá dando, ó. Aqui, né? A distância. E aqui, ó. Tá vendo? Isso quer dizer que tem alguma coisa errada aqui. Porque é pra ter a mesma diferença de um lado e do outro. Certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. E ajeitar. É sempre bom, né? Acontecer essas coisas, que aí vocês ficam ligadas também na hora de fazer o de vocês, tá? Ó. Vem aqui. Desmanchei. Aí eu venho aqui. Vou puxar o meu zíper mais pra cá. Porque ele tem que vir mais pra cá. Né? Seu enxerido. Ó, tá dando mais ou menos dois dedos do pique pra lateral. Então, eu vou marcar aqui. Dois dedos. Venho com ele mais pra cá. Pronto. O forro continua no mesmo lugar. E pronto. Ajeitei. Aí aqui eu passo a costura. Deixa eu ajeitar o tecido aqui de dentro. Pronto. É fácil, tá? É só abrir a costura do zíper e trazer ele pro lugar dele. Ele é enxerido. Ele queria ficar lá pra dentro. Pronto. Aí aqui eu abro e passo essa outra costura aqui que a gente desmancha também pra ajeitar. Pronto. Aí aqui eu vou ter que fazer outra marcação de caixa de leite, né? Porque a gente ajeitou a diferença, ó. Quatro por quatro. Prontinho. Agora. Pronto. Olha só, gente. Aí agora a gente tem que fazer também a marcação no fogo. Certo? Boa noite, Denise. É esse estojinho aqui, Denise, ó. Um estojinho com abertura total, com uma corrente. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou fazer as marcações também no fogo. No tecido de fogo. Eu vou fazer só uma pra ir mais rápido. E aí eu faço a montagem aqui com vocês. Quando vocês forem fazer, com calma, vocês vão fazer nos quatro cantos, tá? Ó. Então eu vou cortar. Porque vai ficar mais fácil se cortar. Pra esse tipo de montagem aqui, ó. Aí eu corto um e aí eu venho cortando os outros, ó. Por ele mesmo. Tá? Por isso que eu não risquei os quatro. Quando você for fazer, você risca, né? Pra ficar bem certinho. Ó. A partir da costura, eu boto aqui, ó. Costura com costura. E... Corto. E aí eu corto aqui as quatro. Pronto. E aí eu vou cortar também aqui do principal, tá? Ó. O ideal é você reforçar todas essas costuras aqui quando a gente corta. Tá? Eu vou fazer o meu assim direto, sem reforçar as costuras. E aí se abrir alguma costura, eu ajeito aqui com vocês. Ó. Cortei. E... E... Cortei. Pronto. Então, todas as caixinhas de leite cortadas, você pode só riscar e já abrir e passar a costura. Eu prefiro fazer assim quando ela é assim, muito, muito coisada assim, tá, gente? Então, eu prefiro fazer assim. Aí agora, ó. Nós vamos fazer primeiro as caixinhas de leite do forro, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, caixinha de leite do forro e vou passar uma costura já fechando essa primeira caixinha de leite. É nessa hora que eu digo aqui, ó, que você tem que ter muita paciência, tá? Ó, Flores Bela, já tô me perdendo a paciência, viu, Flores Bela? Oxê! A pessoa não deixa os outros costurar em paz. Olha aí, viu, gente? A pessoa ainda tá sem óculos pra tá botando linha, né, Flores Bela? Tem que eu costurar meus dedos. Pronto. Ai, ai. Ó, então eu vou abrir e vou passar a costura. Sim, o que eu ia dizer, né, que a Flores Bela não tira a paciência, gente. Que tem que ter muita paciência nessas horas, tá? Porque, ó, o tecido principal, ele vai ficar puxando o tecido de forro. Não tem como, porque é um tecido que tá estruturado, tá? O principal. O de forro não tá. Então, ele fica mais fino, certo? Então, ó, passei aqui a primeira costura. Fechando, vou pra o próximo. Ó. E vamos que vamos. Ó, ajeita. E aí, puxa aqui tudo. Ó. Vem. E vamos passar aqui a costura também fechando. Pronto. Ó. Certo? Vamos fazer isso nas quatro, nos quatro cantinhos do forro. E depois, nos quatro cantinhos do tecido principal. É que nem fazer o estojo, o estojo duplo, gente. Que eu até já ensinei também. Tá com anos que eu ensinei aquele estojo duplo, né? Nem lembro mais qual foi o ano. Que, quando a gente faz ele sem viés, também é desse jeito, tá? Ele gera essa dificuldade aqui, tá? Tem gente que não acha difícil, ó. Vem aqui abrindo e passando a costura. Eu acho. Eu acho difícil. É não, gente. Não é difícil. É porque é chato mesmo. É chato de fazer. Ó, peraí. Que aqui eu ia passar por cima do principal. Deixa eu abrir por aqui, por esse lado. Que aí fica melhor. É a última caixinha de leite do fogo. Tá aqui. Pronto. Ó, é a última caixinha daqui, ó. Do fogo. Ó, abre assim. E aí, costura ela aqui, ó. Pelo lado do... Da manta, né? A manta pra cima. Que fica mais fácil, tá? Vamos lá. A última aqui. Aí, agora vamos pra o principal, certo? Aí, no principal, a gente tem que lembrar que tem a alça. A alça vai entrar, ó. Do lado que a lapela vai fechar, certo? Ó, então é pra cá. Então, a alça, ela vai entrar desse lado aqui. Que é o lado que a lapela vai fechar. É o lado que ela vai ter o botão, a corrente, tudo. Tá? Então, ó. Faço aqui a minha caixinha de leite. Pego a minha alça. Já coloco ela aqui, ó. Encaixo ela. Certo? E aí, encaixo ela bem no meio aqui, ó. Rente com essa costura aqui. E aí, eu passo essa costura já prendendo tudo. E aí, já prende também o lado da alça. Deixa eu abrir bem aqui isso aqui. Pronto. E aí, passa a costura. Se você for fazer, gente, todas essas costuras com o tecido todinho aqui, tá? Sem cortar a caixinha de leite, você vai ver como dá mais trabalho. Certo? Aí, eu venho aqui, ó. Por essa abertura. Pego a minha alça. E aí, eu puxo ela todinha, ó. Certo? Pra ver se ela não tá torcida, tá, gente? Ó. A minha não tá. Tá certinha. Se ela tiver torcida, você vai ajeitar. Se não, vem aqui, posiciona no lugarzinho dela, abre a caixinha de leite e passa a costura. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou puxar um pouquinho ela pra cá, pra eu poder enxergar ela. Se ela ficar muito lá pra dentro, corre disso de eu não costurar e depois eu ficar com raiva. Né? Porque eu não vi. Ó. Fechei. Olha. Ficou bem pra cá essa costura, hein? Passar outra costura aqui, gente. Pronto. Aí, aqui, ó. Eu gosto sempre de medir pra ver se uma costura tá do mesmo tamanho da outra. Porque, senão, quando a gente virar, vai dar diferença na altura, tá? Essa minha, ó. Essa do lado de cá ficou maior do que essa. Então, eu vou aumentar essa outra aqui também, alguns milímetros. Certo? Ó, eu venho aqui e aumento bem pouquinho, só pra ela ficar, ó, do mesmo tamanho da outra. Outro, eu aumento, ó, é essa costura de dentro, tá? Quanto mais dentro você for, maior vai ficar aqui a caixinha de leite, a altura da sua necessaire. Tá bom? Então, agora, ó, vem aqui, mede novamente, ó, costura com costura, a gente vai encontrar, pra ver se vai ficar da mesma altura. E aí, a minha agora tá dando, ó, mesma altura. Certo? Venho aqui do outro lado, vou só fechar, né? Porque agora não tem mais a preocupação aqui da alça, tá? Então, aqui, ó, a gente abre e vamos fechar, tá bom? Boa noite, Lulu, boa noite! Pois é, Elizabeth, essa flores bela, ela gosta, viu? Ela gosta muito de aparecer. Muito, 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 muito. Ela fica tirando a linha, só isso, só isso, não tá quebrando, não tá fazendo nada, ela só tá tirando a linha, entendeu? Quer aparecer, só isso. Coisa chata, flores bela. Ó, venho aqui, mesma coisa, ó, abre, tira o tecido de forro, né? Pra ele não atrapalhar e vamos passar a costura. Aí, aqui, gente, ó, nas duas do outro lado, o que é que eu faço? Eu vou conferir com essa do lado de cá, ó, pra ver se tá, ó, da mesma altura, tá dando a mesma altura aqui, ó, certo? Quando eu confiro com essa do lado de cá, eu sei que essa aqui tá ok. Então, eu venho e junto com a que tá do mesmo lado dela, tá? E confiro a costura, ó. Certo? Aqui tá dando uma diferencinha mínima. Mínima, 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 de milímetros. Dois milímetros no máximo. Vou só aumentar aqui só um pouquinho, gente. Pronto. Ó, foi bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. E aqui tá praticamente pronta, ó. Vamos virar agora, né? Se tiver excesso aí, vocês cortam os excessos, se ficar muita coisa, né? E aí, vamos ver aqui como que vai ficar, né? Será que deu certo? Será? 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 Aí a gente vem e abre aqui. Ainda tem a segunda parte do botão que a gente vai botar e é nessa hora, tá? Ó, abre tudo. Passa a alça. Passa, ajeita aqui, ó, os cantinhos. Já vira ela ajeitando, tá? Ó, ajeitei um lado. Venho pro outro. Ajeita aqui o outro. Certo? Ajeita a parte de baixo. Eu gosto de ajeitar tudo antes de botar o botão e antes de fechar o forro, tá, gente? Por quê? Porque quando a gente vai fechar... Depois que a gente fechar o forro, não tem mais como ajeitar, né? Se tiver alguma coisa que precise, né, ajustar alguma coisa assim, não tem como. Então, é sempre bom fechar, ajeita ela toda, ó, fecha. Ó, fechei. Aí, venho aqui. Eita, não tô mostrando, né? Ó, fechei aqui. Fecha ela completa. Flores, peraí. Ó. Aqui a gente tem que passar o ferro nela toda pra ela pegar a forma depois, tá? Aí, venho aqui, ó, e já marco a segunda parte do meu botão, certo? Com a abinha assim, ó, eu venho, levanto ela só um pouquinho e vejo onde que tá aqui o bilotinho, ó. Eu vejo aqui mais ou menos, vai dar aqui, peraí, bem aqui, bem na minha flor. Pronto. Aí, eu marco. Certo? Marquei, vamos lá pra segunda parte do botão. Abre tudo novamente. Ó, aqui tá aberto ainda. Aí, a gente pega a parte fêmea. Um gabarito, né? E a parte fêmea, certo? Que é essa parte aqui mais grossinha. Vem aqui. Vou marcar. Deixa eu pegar aqui o gabarito. Ó, como é fácil, ó. Meu forro tá todo aberto aqui, ó. Vem por aqui. Põe onde vai ser o botão. Né? Marca. Pronto. E abre. Cuidado pra não rasgar o tecido, tá? Venho aqui, encaixo. Nessa parte aqui, não precisa de reforço, tá? Ó, porque já tem a manta. Então, não precisa. Vem aqui com o gabarito. Põe. A gente chama de gabarito, mas isso aqui, na verdade, é um tipo de reforço, né? Não tá entrando aqui. Pronto. Ó. Tá? E aí, abre. E o botão, né? A segunda parte, ó. Já está no lugar. Certo? Agora, é só fechar o forro, ó. Daqui mesmo. A gente já vem, já fecha, né? Depois, a gente passa o ferro nela toda, porque aí, ela vai fazer aqui todos os vincos pra ficar igual essa daqui, ó. Tá? Essa daqui, a gente passa o ferro pra ela ficar assim, ó. Toda vincadinha, toda no formato. Certo? Eu venho aqui, ó. Puxo o meu forro. Dobro, né? Pra dentro aqui, pra fazer o acabamento. E aí, vou passar uma costurinha bem aqui. E é a última costura. Né? A última costura, gente. Vocês viram que não tem nada demais, né? É só porque, como ela é sem o viés, então ela acaba ficando mais complexa. Mas não é tão difícil. Ela fica mais complexa, mas não fica difícil, né? Eita, Priscila! Muito bem! Que forro bem fechado! Hum! Tá? Costureira de manchê você, viu? Ai, ai! Tá aberto, gente. Por todinho. Atenção! Pronto! Agora, ó. Fechei. Certo? Aí, aqui, ó. Quando a gente passa o ferro, ele vai alinhar todinho, tá? Um detalhe. Olha só. Essa ponta aqui que a gente põe o botão, ó. É onde tá a alça, onde fica o botão. Ela não tem costura aqui, ó. Então, o forro, ele fica saindo. Então, o que é que eu faço? Tiro aqui a minha alça, ó. E eu passo uma costura que vai dessa costura aqui da caixinha de leite, até a outra costura da caixinha de leite, tá? É fácil, gente. É bem fácil isso aqui, tá? Eu venho, abro aqui, tiro a minha alça, pezinho de máquina, ó. Vocês vão ver como fica uma costura bem feitinha. Aí, não tem nada complicado, não. É só tirar aqui a alça e vem fazendo a costurinha. Pronto. Prontinho. Ó, como fica bem feitinha a costura. Ela vai de uma caixinha de leite até a outra caixinha de leite, tá? Que aí fica com o acabamento aqui e esse tecido do forro não fica saindo aqui. Tá certo? É do lado que fica o botão, tá? É esse detalhe aí da costura. Aí, a gente vem, ajeita tudo. Olha aqui a abertura. Olha só. Que maravilha, gente. É isso aqui. Uma lata de tinta aqui, ó. Ué? Uma lata de tinta. Olha só, gente. Olha só. Pra vocês terem ideia do tanto de coisa que cabe aqui, ó. Tem uma lata de tinta, tá? Aí, aqui, ó. Vou fechar. A lata ficou de cabeça pra baixo, mas não tem nada, não. Não tá aberta ainda, não. Então, não vai derramar, né? Ó, vou fechar aqui o botão de imã. Puxo os dois cursores. E aqui, eu já posso botar o... Eita, vocês não tão vendo, né? E aqui, eu já posso botar... Cadê? Cadê, gente? A coisa. Vou tirar o pé das flores dela, porque ela fica brigando. A corrente, ó. Tá? Aí, a corrente é opcional. É o que eu falei pra vocês. Isso aqui, vocês podem fazer até um detalhezinho, assim, com o próprio tecido. Vocês podem botar fitinha de cetim, tá? E aí, é bom que pegue nos dois, porque quando você abrir, você abre os dois de uma vez. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu vou pegar 12 centímetros de... De... Coisa. Gente, eu vou cometer um crime aqui. Vou abrir com a tesoura mesmo, porque eu não peguei o alicate. Ó. Vou abrir. Pode ser essa corrente mais grossa, pode ser ela mais fininha, tá? Pronto, abriu. Aí, aqui, ó. Um elozinho. Eu encaixo em um pulsor. E aí, eu fecho. Cadê? Pronto. Aí, eu vou fechar. Ô, Luiz Henrique! Cometeu outro crime. Vou fechar com a tesoura. Deixe, deixe. Cadê um jeito aqui? Meu alicate de... De... Coisar. Meu alicate de fechar. Tá nas suas coisas que eu vi. Mas agora eu já coisei aqui a tesoura. Mas fui ambei. Não, precisa não. Tchau. Esses meninos, gente. Eles pegam tudo da gente. Tô metendo um... Tô metendo um... Sei não, viu? E esse elo aqui não quer abrir. Vou estragar a outra agora também. Pronto. Abri. Ó. E encaixa aqui no outro. Só não vão fazer isso com a tesoura, viu? Não vão. Então, façam o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ó. E olha só. Gente, que luxo que ficou isso aqui, ó. Tá todo assim, né? Porque eu ainda vou passar o ferro. Mas, ó. Ó o que eu falo da corrente, ó. Botei a corrente nos dois cursores. Puxo aqui, ó. Eu abro os dois zíperes de uma vez. Abri aqui. Tiro a minha lata de tinta. Pronto. Fechei. Eita, eu ia botar os puxadorzinhos aqui desse outro lado. Ó. Fechei. Quando eu fecho, ó. Fecho os dois de uma vez. Vem aqui. E... Cadê? Fecho o botão. Certo? Não ficou linda, gente? Ó. Ele fica, gente, muito espaçoso. Muito, 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 muito. Deixa eu levantar agora pra eu olhar pra vocês. Tá? Desculpa aí as falhas. Fica. Fica assim, sério. Ele fica maravilhoso com a corrente, ó. Ó. E ela ainda dá um charme, né? Quem for levar assim, ó. Aí aqui, ó. Quando você abre, ele abre completamente. Por isso que ele é de abertura total, ó. Tá? Aqui quando a gente passa o ferro, esse tecido de dentro, ele assenta todinho, tá bom? Obrigada, Elie Bueno. Cris, obrigada, Cris. Valéria. Ela fica um charme, gente. Depois eu vou passar o ferro nela pra poder tirar foto, tá? Quando vocês forem tirar foto, sempre passa o ferro. E, ó. Ainda tem mais uma coisa, ó. Quem quiser usar, né, a corrente como alça, bota a alça aqui, ó, pra dentro e fecha. Né? Aqui, ó. Fechou. Fechou. A alça tá dentro, ó. Tá? E aí fica a corrente como alça, ó. Tá? Ou então usa as duas mesmo. Né, não? Ó. Ó como fica linda. Depois que a gente passa o ferro, olha a diferença que dá, gente. É praticamente a mesma medida, né? Eu só aumentei dois centímetros na lateral. O tamanho é o mesmo. Mas olha como fica diferente. Essa daqui, ó. Já passei o ferro fazendo todas as marcações, ó. A gente faz esse vinco aqui, tá? Esses da caixinha de leite. Todos esses da caixinha de leite. Passa o ferro aqui, ó. Nessa costura pra ela abrir e sentar. Tá bom? Esse vinco aqui a gente repete ele embaixo, ó. Pra ela ficar bem no formatinho mesmo. Vinca a lapelinha, tá? A gente vinca bem aqui onde ela vai fazer a dobrinha pra poder abotoar. E vinca aqui também, tá? Então quando vocês forem fazer, pra tirar foto, passem o ferro primeiro, tá bom? Porque faz toda a diferença. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? E olha o charme, gente. Olha o charme, olha o charme. Olha o charme. Vou tirar essa alça daqui. Porque na verdade, eu usaria ela com as duas alças. Não vejo problema. Ó, né? Isso aqui, ó, pra professora. Gente, eu sou professora, né? Eu posso dizer isso. Eu andava com a minha bolsa repleta de caneta, canetinha, caneta colorida, caneta com glitter, caneta de tudo que é cor. Dourada, prateada. De tudo que é cor. Quem é professora vai me entender, né? Então a gente anda assim com essas bujingangas tudinho. Então eu andava mesmo, meus estojos eram tudo assim, grande, cheio de coisa, tá? Então pra você vender agora, pras mães darem de presente pra professora, né? Pra volta às aulas. Aproveitem, gente. Aproveitem aí. E as universitárias também, tem muitas que gostam, né? Tem algum tipo de material exclusivo que precisa levar, né? E quer uma necessaire, um estojinho assim. Também vocês vendem muito, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Denise, séria. Obrigada, meninas. Obrigada pela companhia de vocês. Tassi. Obrigada, Tassi. Dri, boa noite, Dri. Nossa, Remy. Vá dormir, Remy. Boa noite, viu? Boa noite às meninas de Portugal também que ficaram aí até agora. Que eu sei que já é bem tarde, tá bom? Fátima. Obrigada, Fátima. Que bom, meninas. Que bom que vocês gostaram. Vocês sabem que eu amo estar aqui, passar esse tempo aqui com vocês, tá? Hoje eu tava mais concentrada na peça. A gente não brincou muito, né? Como era uma peça mais assim, então eu quis concentrar na peça. Tá bom? Ai, que bom, Célia. Faz sim. Alexia. É mesmo, Alexia. Pode ser também, como corta-mamadeira, né? Ai, fica excelente, gente, também. Fica assim. Liliane, Vânia. Que bom, gente. Que Deus abençoe vocês. Tenha um excelente final de semana, tá bom? Que Deus esteja abençoando e protegendo o lar de cada uma de vocês. Romilda, obrigada. Romilda, Valéria. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada, tá? Sheila, boa noite, Sheila. Agora que eu lhe vi. Boa noite. Então é isso, gente. Um excelente final de semana pra vocês. Próxima semana a gente tá aqui de volta, nesse mesmo bate canal, na mesma hora. E lembrem de ir lá no canal, tá? Tem o estojinho box. E amanhã vai entrar o pano de prato que tá a coisa mais linda, gente. Bem delicadinho. Com zigue-zague, detalhes em zigue-zague, tá bom? E amanhã ele entra lá. Tá, Romilda? Vou esperar, tá, Romilda? Quero ver. Quero ver muitos aí vocês fazendo, tá bom? Então é isso, gente. Beijos, boa noite e um excelente final de semana. Que Deus abençoe todas vocês, tá? E amanhã vai entrar.